O Sérgio Viva aqui pra direita do Marcos, viu, tocou pra Zenoz, pegou de garça e invadiu o Fizu, levou o segundo também, virou, virou, pediu, e não consegue bater, largou pra soca, se invadiu, tocou, e gol! 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 E que golaço! Gol! Dos Boringes! É do doutor! É o gol do fim campeonato! O Corinthians procurou, achou uma bola rolada pra Sócrates, ele dominou, saiu o Valdeira e tocou um rabinho pro campo esquerdo! Na marca de tarefa e sete minutos, etapa final de Sócrates, Sócrates! Coríntios com São Paulo, 0! Coríntios com campeão paulista, tá lá, Valdeira! Gol da torcida do Corinthians querendo ouvir de novo, pega, que é sua! Coríntios com campeão pra ser útil!